olá pessoal tudo bem eu vou fazer aqui um pequeno tutorial aqui para auxiliar o pessoal que tá começando né que tem interesse em jogar o Dream War vou tentar fazer o mais resumido possível mas que seja bem objetivo que a pessoa possa olhar esse vídeo aqui que vocês possam sair já comprando e jogando bastante ok então vou começar a explicar aqui quando vocês entrarem então no jogo lá vai aparecer essa tela aqui então lá em cima vou começar pela direita onde tem aquele maço de dinheiro verdinho ali ali vai estar o valor disponível que a gente tem para comprar nossos jogadores vocês estão vendo que ele tem 285 bilhões a gente está em final de temporada né então ali quando vocês vão começar o jogo vai ter dois mil e quinhentos reais pelo menos sempre que você tinha né vai estar disponível ali e então aqui eu vou botar para o ladinho para mostrar como vai estar vai estar assim ó primeiro eu vou mostrar a função de por exemplo esse valor do diamante bem no meio lá em cima a 182 bilhões esse valor que mostra o nosso valor quanto a gente tá valendo ok a gente vai começar a valer um pouquinho então capitão gede agora tá valendo 182 bilhões né o preço dele para quem quer comprar vamos vamos então a mostrar aqui na esquerda abaixo de companhia tem manager ali vai aparecer a foto de quem te comprar por exemplo a pessoa que te comprou no jogo vai aparecer ali vai ser o teu manager então vamos mostrar aqui a gente vai poder comprar no início dois jogadores e vai ter 2.500 reais a disposição lá em cima na direita então a gente vai clicar aqui nesse mais do meio e vai aparecer aqui ó mesma empresa no caso é a nossa família na esquerda não tem mais jogadores porque foi comprado todos ok e tem aqui que tu clica no meio aparece outros vai aparecer todas as outras famílias né que participam do Dream então aqui ó e aqui na direita tu clica aparece teus amigos que te seguem no caso mas que não estão na família né ou que não você pode tentar assinar eles também mas a gente sempre tenta assinar todos da nossa família primeiro no caso como tá aqui agora e não tem mais cantores então aí a gente vai lá e clica numa família grande alguma coisa assim que saiba que vão comprar de volta vai lá e clica no jogador bom lá e compra eles provavelmente a família vai comprar de volta e tu vai ter um retorno bom ok então vou fazer uma simulação aqui vou tentar assinar um para ver um baratinho aqui pode ser um amigo aqui vamos assinar um aqui tá o valor deles ó no início todo mundo começa valendo mais ou menos mil reais ok todos os jogadores começam com mil reais eu vou comprar essa aqui vamos comprar esse de 1260 bom limite máximo acho que eu não posso mais assinar todo o limite máximo mas não faz mal eu acho que deu para deu para ver né então quando tu comprar aquela pessoa ela vai aparecer aqui ó como tá Jade aqui por exemplo comprei então aqui em cima da Jade tem se apresentar tem um microfone ali aqui a gente pode tentar pode tentar clicar ali para ela fazer uma apresentação ela pode dar uma grana também hoje a Jade já se apresentou então é todo dia uma pessoa pode fazer ela se apresentar uma vez e ela pode te dar positivo ou ela pode te dar negativo a gente não tem como saber normalmente quando a pessoa é bem ativa no jogo que canta bastante canta em sala ela da 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 positivo mas às vezes a negativo também bom seguindo então uma função importante é do lado aqui que tem o treino onde tem essa estrelinha vamos clicar aqui ó aqui que a gente tem que prestar muita atenção ó aqui quando você for treinar um jogador seu você tem que prestar atenção aqui nesses nessas cores é tem que tá todas elas cem por cento viu pessoal como tá aqui por exemplo oitenta e cinco noventa por cento e grande chance de cair ali e aí o o nosso valor o jogador que a gente tá fazendo rodar aqui despenca fica aí no oitenta por cento ou setenta é desvaloriza então né bastante mesmo trinta por cento vinte não desvaloriza muito mesmo então a gente só vai treinar esses jogadores quando tiver todos aqui cem por cento o que a gente pode fazer é comprar alguns jogadores barato de mil reais depois quando a gente está no jogo e girar mais jogadores que a gente sabe que não jogam né que tá ali paradinho ali que não tão na família e se cair a pessoa pode ficar meio braba né então tá bem essa parte aqui falei e vamos voltar aqui por cancelamento de contrato e não primeiro vou falar aqui das recompensas aqui em cima clica lá em recompensas a gente vai recebendo as recompensas aqui e por exemplo quando receber aqui ativo o máximo de cantores de mais sinais mais um toda vez que que vem desses aqui tu vai poder contratar um jogador a mais a gente começa com dois aí quando vem isso aqui então tu consegue 3 e depois tu vai jogando jogando e vai vindo os prêmios de acordo com o teu bônus que tu vai aumentando até chegar a 10 no final de temporada a gente consegue assinar olha só eu tenho sete jogadores assinado de 10 olha aqui embaixo na esquerda está o número que a gente vai botando para o lado aqui vai aparecendo jogadores na setinha todos que têm assinado então já falei a respeito do treino né então agora eu vou falar aqui no cancelamento de contrato vamos clicar aqui para ver aqui a gente sempre cancela o contrato é 24 horas antes de 24 horas pode perder o jogador ok pode perder bastante então a gente recomenda sempre por exemplo as 9 horas compra o jogador lá outro dia quando chegar às 9 horas vai estar fechando olha que tal valor embaixo no massinho de dinheiro quanto eu paguei pelo cantor 1.934.929 quanto eu já recebi até o momento 1.693.062 reais então tá faltando quando é pouquinho quando falta pouquinho dinheiro para o contrato pode cancelar que não dá nada vou tentar cancelar aqui para ver que vai dar esse ó tá quase perto né do valor vamos cancelar então quando a gente cancela pode olhar aqui ó foi rescindido aqui embaixo pode clicar aqui vai aparecer aqui ó olha lá viu só tava pertinho então não mudou ó o valor dela mudou de 1 milhão 1 milhão 934 e 4 lá ficou mesma coisa então ok isso que eu queria explicar ó não precisa às vezes terminar bem bem de de deixar o contrato pode um pouquinho antes mas não pode ser muito antes senão dá um baque muito grande então acho que era isso aí aqui nós temos a parceria aqui ó que pode clicar no parceiro e mandar um convite aqui não vai dar para mostrar porque eu já recebi a é um tal do invitation que aparece aí a pessoa e coloca um invitation ali aí manda para um amigo qualquer amigo vai ter uma lista de amigos ali e aí tu pede uma contribuição depois ele olha lá e aceita e vem dinheiro também aqui ó então aqui era isso aqui recompensa já falei lá em cima em companhia para vocês verem como é que estão como é que vocês estão no jogo clique em companhia que vai mostrar da nossa da nossa família por exemplo olha só classificação de ativos então aqui para baixo mostra quem tem primeiro colocado segundo terceiro todos da a família né então aqui a cocapitalmente tá com 1 bilhão 339 bilhões né 1 bilhão 339 mil e o capitão já está em segundo e tal aí vai indo quem tem mais ativos e aqui clica classificação de valor vai mostrar a classificação do cantor ou do membro da família que está mais na frente que está valendo mais mais grana o capitamento está 375 milhões bom então vamos voltar lá e se quiser olhar o ranking aqui na direita clique em ranking aí mostra o ranking geral de todos todos todas as famílias que participam olha só a classificação de ativos de todas as famílias aqui ó uma com 89 trilhões de ativos e se vai a classificação de valor mostra de todo mundo também aqui tem um cara com 42 trilhões que está valendo um absurdo né e aqui está a classificação da nossa empresa então da nossa família 68 lá em 68 viu só legal então acho que deu para explicar mais ou menos como é que que era acho que era isso aí eu não esqueci de nada não o manager eu falei aqui na esquerda né acho que eu falei se não falei quem assina a gente sempre fica fotinho ali a pessoa que assina a gente vai ficar na esquerda ali então abaixo de companhia o manager eu acho que era isso aí pessoal não esqueci nada quero que ajude então eu acho que é isso aí 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 A CIDADE NO BRASIL